Juliana precisava comprar novas cadeiras para receber melhor suas visitas. Foi então que ela descobriu a banqueta multiuso da Isto. Uma banqueta que é cooler para o marido poder levar a cervejinha para onde quiser. Ou porta-objetos para o seu filho pequeno colocar seus refrigerantes e doces. Um cooler que é companheira para sua filha levar para o churrasco. Uma mesa de apoio que é porta, copos e petisqueira para seu vovó assistir ao jogo com os amigos. Ou tudo junto e misturado. A mesa e banqueta multiuso acabou agradando toda a família. Inovadora no conceito e no design. Eu adoro isto! E você?